Música Bom dia amigos Mais um dia de bom tempo Em janeiro Mais um dia de trabalho Venho buscar aqui Nosso amigo Fernando Silva Venho hoje passar o seu vinho a limpo Está a chegar aqui no barco Agora da manhã E vamos para São Caetano Vou ajudar Não posso muito Mas vou fazer um pouco De tudo E principalmente transportá-lo Porque ele tem o carro avariado aqui no pico E o Fernando é um bom amigo Ele às vezes faz que está zangado Mas é a brincar Não é por ser mal É só brincadeira Por isso Temos aqui mais um dia de verão E mais um dia de trabalho Está um sábado que é um luxo mesmo Maravilha Não há uma nuvem Está um dia de bastante bom tempo Um mar bastante manso Este barco veio da Ilha do Faial E veio agora para a Ilha de São Jorge O pessoal agora que está a sair Vai para a Ilha de São Jorge Já vem ali o nosso amigo Fernando É pá Vem carregado Ó bom dia Bom dia Logo de manhã Pô vem carregado hoje É pá É pá Vamos ter batatas novas Vocês aqui no pico São uma camada de malandros Não fazem nada Malandros não Senhores malandros Eu é que tenho que cultivar as batatas no faial Para poder almoçar no pico Já vires feito Eu tenho um que já apanham dos sargos Não sei quem é que vai fazer o lume Há de ser o farinha O farinha vai a veia Mas é puxar barricas para a rua E lavar Olha que eu acabei de dizer Que o senhor era boa pessoa Não sangrava comigo Ah não Não sangra mais Já não sangra Mas já me queres ao trabalho Mas tu já aprendeste muita coisa Um dia Aqui estamos na zona das adegas Aqui não endurecemos O que vale é que o carro Pega sozinho E move O que é aquele? É o outro Olha eles estão já aí Eirados Vai fazer o que? Estão a me pôr no chão da loja E agora onde é que eu vou parar? A gente havia de pôr era ali dentro Estão a com raindo Em pé A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, para trás, para diante, eu te fazer andar Estes linhas de sapato, ser linhas de pato Estes linhas de sapato, eu te fazer cantar Oh, abanaca, saca-cabana, cabana para mim só Oh, abanaca, saca-cabana, cabana para mim só Eu tenho sete casacas, que deu a minha mão Oh, abanaca, saca-cabana, cabana para mim só Eu tenho sete casacas, que deu uma minha mão Oh, abanaca, saca-cabana, cabana para mim só Oh, abanaca, saca-cabana, cabana para mim só Isso é que é o meu trabalho, olha o pezinho que vive aqui ó. Olha para mim, vocês estão todos convidados, mas não é para comer, é para ver o vídeo. Tempão da Padaria Delíciosa Maria, que é um espetáculo. Queijo de São Jorge. Está lá mesmo, amor? Está lá mesmo, amor? Está lá mesmo, amor? Pô, já sabia. Isto é que é qualidade de vida. Isto é que é para apenar para morrer. Isto é que é apenar para comer. É verdade. A Padaria dá-lhe cabo da cabeça. Padaria e a Maria e essas coisas. A Maria está aqui o peito. A Maria dá cabo da... Deixa-me filmar aqui a Padaria. A Delícias da Maria. Até ele anda aqui o peito com a Delícias da Maria. A Maria é o peito. A Maria é o peito. A Maria é o peito. Não se esqueçam de vir à Padaria das Delícias da Maria. É só que está na Ilha do Pico. É para provar um bom pão. Um bom bolo de milho. E pão de água, não é? Pão de água. Não é? Tem um peixão aqui no prato. Obrigado, obrigado. Obrigado. O que é que se passa aqui, Fernando? É pá. É. O que é que se passa aqui? Já viste. Ele ainda está a mexer aqui. Está a mexer aqui. O que é que está ali? Se não... Se não há de dar um minuto... Já não deram aqui. A ideia é essa. A coisa é que está, Paulo. É para estar trabalhando... O Sargento. Eu gostava também de ver... O Sargento. O Sargento. O Sargento. O Sargento. Ele está na hora. O Sargento. Ele está no arroz. Ele está no arroz. Este parque. Este parque. Um parque mas de dois. É para estar a cruz. É bruma, velho. É bruma, velho. Só que morte, meu ai, só que morte, só que morte é que o vinho deixava, quero morrer à porta da ardeiga, com um copo de vinho na banca, a garrafa farceta é uma delas, e a pipa será meu caixão, que era o vinho, meu bem, era o vinho, e era o vinho que o mais adorava, só que morte, meu bem, só que morte, só que morte é que o vinho deixava, os meus olhos, de chorar, ai de chorar, vizarão covens no chão, os meus olhos, de chorar, ai de chorar, vizarão covens no chão, ai de chorar, avisarão covens no chão, ai de chorar, chorarão covens no chão, chorarão covens no chão, chorarão covens no chão, ai de 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 chorarão covens no ch Eu quero morrinho, existe ainda velhinho, um padro que nele contém. E eu o trato que é sagrado, e nele foi o teu granfado, o rosto da minha mãe. E há dias fui a declarar, e o trato fui beijar, como é sempre o meu desejo. Diz-se que vou nunca mexer, deixando o querer dizer, é tão doce o teu beijo. Para todos, mãe, tu perdiste e não voltaste, mas ainda me deixaste, e eu o teu grato por ti. Mãe, e o teu grato tão lindo, parece que está sorrindo, não iria para mim. Estás ouvindo? E esse dele trato tão lindo, é um amigo e um amigo, que a minha mãe me deixou. Quando eu disse, mulher, toma lá esta e aquela que por ti tanto chorou. E essa mulher é tão bonita, que para lhe dar a vida, a sua vida por Deus. Meu Deus, meu Deus, te peço a rezar, para a recompensar, tenho um homo lá no céu. Mãe, tu perdiste e não voltaste, tão lindo, parece que está sorrindo, noite e amém. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria, captação e edição em vídeo, conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e hálio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria, empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria, telemóvel 965-83-2373, Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo.